A profissão de gestores de recursos humanos é crítica para o sucesso das organizações no atual mercado de trabalho. Para quem deseja entrar nesta área dinâmica e desafiante, a Licenciatura Online em Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia vai permitir-te consolidar as competências para te tornares um especialista em gestão de pessoas. Durante a licenciatura irás explorar temas como a gestão de talento, a transformação digital, a diversidade e inclusão e a criação de ambientes de trabalho saudáveis e produtivos, além de matérias estruturantes ao nível da gestão, economia, psicologia, direito e marketing. O corpo docente é composto por especialistas com muita experiência académica e das organizações que estão sempre disponíveis a apoiar-te. Esta é uma licenciatura muito prática. Terás a oportunidade de participar em seminários, resolver problemas práticos, aprender com convidados e construir soluções com aplicabilidade real nas organizações. Este curso é particularmente adaptado a estudantes com vidas profissionais e pessoas pessoais ativas, permitindo estudo autónomo com acesso a conteúdos teóricos e práticos, participação em sessões síncronas em horário pós-laboral e acesso posterior às aulas gravadas. Durante o teu percurso na Universidade Europeia vais contar com o acompanhamento contínuo de gestores académicos e docentes e vais fazê-lo com colegas de várias partes do país e do mundo com quem vais poder interagir e evoluir. Esperamos por ti! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!